Vamos ver a situação de abandono do bairro Colina Verde aqui na capital. Veja a bronca do morador e vê se ele não tem razão. A minha bronca é com Mauro Mendes, é com Emanuel Pinheiro, certo? Que aqui, esse bairro, Colina Verde, nós estamos esquecidos. Os prefeitos, vereador, governador, só lembra da gente na época de campanha. Aqui não foi grilagem, nós compramos e pagamos o lote, né? Porém, até hoje, a gente tá em Gambiarra. Cadê Energiza que não vem aqui olhar por nós? Cadê Acabe, Águas Cuiabá, entendeu? Tô na bronca com essa turma todinha aí. Vê o que o senhor pode fazer por nós.